Olá, galera! Aqui é a Rebo e fazemos um game assustador pra vocês, meu povo. Granny e Grandpa estão maravilhosos, fabulosos, meu povo. Game novo, na verdade, mod novo, meu povo, que chama Granny e Grandpa Gorgeous, que quer dizer Granny e Grandpa maravilhosos. Gente, galera, já vou deixando de palavra secreta, maravilha, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem maravilha vão ganhar um belo coração. Olha o Grandpa, todo chique, mas tem que deixar também o quê? O quê? Ah, o Green também, galera, olha! O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou maravilha? Então, bora pro game! Game! Galera, ainda vou fazer o seguinte, ó. Eu não vou escapar pelo barco, beleza? Eu vou escapar pelo helicóptero, vocês têm pedido muito, que eu tenho escapado muito pelo barco. E agora a gente tá fazendo uns escapes mais pelo helicóptero, beleza, moleza? Firmeza! Então, só bora! Ó, peguei aqui a arma. Bora! Eita, lasqueira! Bora matar eles pra gente poder abrir ali a porta. Ó, já tem um pedaço da pintura aqui, ok? Temos que achar os outros. Tem outro ali em cima, ok? E o outro eu acredito que esteja onde? Na aranha, né? Deve tá na aranha. Bora, galera! Vou matar eles e já vou guardar esses dois pedaços da pintura aqui. Vem, véia! Gente, na boca da véia, hein? Eita que não... Ah, meu pai! Cadê, cadê, cadê? Vem, véio! Ai, eu tenho que ajeitar essa sensibilidade, galera. Lascou. Eu tenho que ajeitar essa sensibilidade, senão eu não consigo. Bora! E o véio, gente? O véio não vai vir. Só falta essa... O véio não vem... E agora? Gente, posso fazer nada. Eu vou tentar ir por aqui. Eu vou tentar ir por aqui. Na real, já vou abrir aqui, porque tem muita coisa que a gente tem que achar por aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Véio, não parece que vem aqui. Já vou pegar aqui, ó, a chave do helicóptero. Já vou deixar... Cadê, cadê minha arma, gente? Onde eu joguei a arma? Ah, beleza. Vem, vem, vem. Ah, meu pai do céu. Então, já achamos dois pedaços de pintura e a chave do helicóptero. Ok. O que que falta mais? Falta mais um pedaço da pintura. Cadê? Eu ouvi um arra? Gente, eu ouvi lá de longe. Toma. Já vamos pegar... Vai, pega a lasqueira. Eita, Lelê. Deixa eu pegar aqui, ó. Pegar a chave dele. Vai, velho. Me dá essa chave aí. Para de regular, cara. Já vou abrir aqui. E já vou pegar a arma de novo, porque eu acho que a Granny já deve ter acordado, gente. Olha lá, ó. Sabia. Então, tiro. Toma. E já vou jogar os pedaços da pintura lá, beleza? Daí a gente já vai ter os pedaços da pintura. Ah, já sei. Vou aproveitar. Peraí, acho que vai dar tempo. Eu vou pegar a fita lá embaixo, beleza? Que aí a gente já vai ter dois pedaços da pintura. Deixa eu ver se o outro aqui não tá. E a fita. Beleza. Ó, fita. Beleza. E aí já vou pegar também o manual, né? Do helicóptero, galera. Dá pra gente pegar o manual do helicóptero. O manual é rapidinho. É moleza. Beleza. Belezinha. Já temos dois pedaços da pintura. Fita e chave. Vai, 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 vai. Ó. Ah, meu Deus. Mas aí é muito léssado, né? Vai, Renata. Gente, acho que eu vou pegar a arma. Que ainda tem que carregar ela. Depois eu pego aquele pedaço da pintura lá, beleza? Que eu acho que o véio já deve estar acordando nessas alturas. Não quero me arriscar. Quem sabe a gente ganha com todas as vidas, né? Então falta a gente pegar ali aquele pedaço da pintura. Manual do helicóptero. E aí a gente parte pra aranha. Vem, povo. Ai, tô nervosa, gente. Ó, tá vindo a véia. Vem. Toma. Cadê? Gente do céu. Gente, ela tá muito bonita. Que ela tá com vestido longo. Ela tá com cabelo tingido. A véia foi pro salão, gente. Olha isso. Ela foi fazer uma maquiagem específica. Ai, meu Deus do céu. Véio também. Tá todo fashion, ó. Véio, tá todo fashion. A galera tá que tá, galera. Que isso? Tão tirando onda, véio e véia. Ó, peguei aqui. E aí eu acho que agora é o quê? Manual do helicóptero e a gente já vaza, né? Eu acho que é isso, galera. Manual do helicóptero e aí a gente já desce. Pra ir lá pra aranha. Beleza? Ó, manual. Aprendi muito rápido. Porque eu sou muito... Eu aprendo tudo muito rápido, sabe, gente? Foi o que aconteceu ali. E aí a gente já joga aqui. E aí eu já vou pegar... Espero não dar de cara com a véia, gente. Será que ela já acordou? Parece que não, hein? Pegar aqui a chave de fenda. Pega a lasqueira, ó. Pra gente poder ir lá pra aranha. Que acredito eu que a pintura esteja por aqui. Vamos ver. Tá lá, ó. Tá brilhando lá a pintura, galera. Beleza? Bora. Só bora. Deixa eu pensar se não tá realmente faltando mais nada, né? A gente já tem a chave do helicóptero. Manual do helicóptero. Ah, a gasolina que a gente vai pegar agora. Ok. Gente, será que eu venci a sintoma moleza? Não é possível. Não é possível. Que eu esteja tão boa assim. Ó, agora o que eu vou fazer? Eu vou matar os véio. Pra gente poder pegar a gasolina e aquele pedaço da pintura. E a gente precisa da arma também pra subir, né? Vamos ver se vai dar certo, gente. Venha, meu povo ovo. Eu achava, assim, antigamente impossível escapar pelo helicóptero, né? Na verdade, eu achava impossível escapar do capítulo 2. Aí a gente começou a prender de barco. Eu acho que a porta é o jeito mais fácil. Aí tem a porta, né? Ó, tá vindo, véia. Mas o helicóptero precisa de muita coisa. Então eu achava que a gente nunca ia conseguir. Ó, tá vindo, véio. Veio até rápido. Maravilha, véio. Peguei. E agora bora na aranha. Cadê ela? Vem, amiga. Vem, amigona. Aí, que linda. Vou pegar aqui, ó. Já. A chave pra gente já jogar a gasolina lá. E depois eu volto aqui. Pra gente pegar a nossa arma e o pedaço da pintura, beleza? Não sei se vai dar tempo. Eu espero que dê, galera. Eu espero que dê. Bora, só bora. Gasolina. Aí a gente vai deixar ali. Vou deixar ali na beira da escada, ok? Vou pegar o pedaço da pintura. E aí já vou pegar a minha arma. Ó, a arma tá aqui. Deixa eu já pegar aqui. Já deixá-la ali, ó. Pra ficar na moleza. E aí já pega esse pedaço da pintura aqui do véio e já vou. Bora, 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 bora. Tô nervosa, hein, gente? Daí agora, galera, o ideal é que eu matasse ele de novo antes de subir, né? Pra não ter risco. Então, eu vou fazer isso. Vamos lá. A gente já tá com todos os itens que a gente precisa. Falta só subir com esses dois itens que a gente deixou ali na escada. E eu acho que... Gente, sobrou só. Olha lá, ó. Filhinho deslendrino é todo lascado. De... Agora não faz sentido, né? Eles são maravilhosos no Natal. Ai, meu Deus. Granny e Grandpa maravilhosos natalinos, né? Tinha que ser assim. Que ela tá com o vestido de gala, tá maquiada. A pele tá mais lisa, né, gente? Parece que vocês fizeram um tratamento com a pele. A pele tá mais lisa. Cabelo... Uh, toma. Cabelo tá tingido. Vai, velho. Solta a minha coisa, velho. Vai. Olha só. Parece até que tá com um lente de contato. Sei lá. Mas estão bem diferentes. Estão bem diferentes mesmo. Ai, galera. O criador do mod é o Spooky Channel. E o DVD vai tá aí na descrição do game pra vocês. O canal deles. Aí vocês vão lá no canal deles e baixam. Beleza? O mod. Pra quem quiser jogar o mod menos assustador. Porque bem ou mal eles ficam menos assustadores bonitos assim, né, gente? Eles tão, como? Caprichados na beleza e na feiura ao mesmo tempo. Beleza? Agora eu vou pegar meu último item ali. Que é a gasolina. E aí já vou subir, beleza, galera? Não vou dar mole. Ai! Ai! Não, 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 não. Ah, gente. Puxa vida A gente ia ganhar em uma vida só Ia ser assim Inédito aqui Ganhar no helicóptero em uma vida só Mas tudo bem A gente tem um monte de vida aí pela frente Não tem muito erro Vou chamar eles pra cá de novo E vou subir Com a gasolina Ok? Só bora Já tá tudo lá dentro Na sala de segurança Basta que os dois Desçam juntos Pra gente conseguir fazer isso Desceu o véio E quando ele vem rápido, normalmente a véia é véia Ai, foi só eu falar, hein, gente Não é possível Que essa véia não vai descer Eita Eita Que não sei o que faço Ai, meu Deus, que susto Ai, meu Deus, ela tá ali, ó Então eu vou ter que vir por aqui, ó Eu vou ter que vir por aqui Eu tô é muito Lascada Espero que ela não esteja aí Eu vou entrar aqui Que eu acho que ela bem tá ali Sabia, gente? Ó Meu Deus Não Gente, que mole Que eu dei Carambolas Eu não acredito que eu fiz isso, cara Eu entrei no quarto Na passagem secreta Bem aonde ela tava Porque eu achei que ela já tinha saída Entendeu? Meu Deus Duas vidas Simplesmente jogadas No lixo Foi o que eu fiz Agora A gente conseguiu fazer tudo Na primeira vida Aí depois eu vim E me lasquei Totalmente Vamos ver se eles vão descer Os dois juntos agora Ajudaria muito, né? Meu pai do céu Que vida jogada no lixo, gente Vai Vai, Granita Ó, véio Vou até ficar mais longe Vamos ver se a véia vai descer Desceu, desceu, desceu Aí já ajuda, né, véia? Ô, obrigada Aí agora a gente vai fazer o seguinte Eu já vou vir por aqui E aí a gente já Pega aqui a gasosa E sobe com a gasosa, galera Beleza? Já tá tudo ali Na sala de segurança do véiote Então acho que nós não teremos problema Vou deixar fechado Só pra garantir Subir Beleza, galera A primeira coisa que eu vou subir São as pinturas Porque é o que a gente vai precisar Pra abrir aquela parte lá Beleza? Então vamos lá Porque caso alguém venha Tipo, véio Ou véia Se alguém aparecer aí A gente já vai fazendo O esquema das pinturas Beleza? Bora Ó, eu ouvi um barulho Eu não sei se eles abriram aqui Acho que não, hein? Não, beleza Vocês ouviram também? Eu ouvi um barulho estranho, hein? Vai, lasqueira Pega Beleza E aí agora Eu acho que o barulho é da gente subir na escada, né, gente? A fita Ó É O barulho é da gente subir na escada A fita Eu tô deixando a arma por último Porque qualquer coisa eu mato eles, né, gente? Ah lá, o foi Ih, não peguei o Glass Fuse Ai, que trouxa Deixa eu ver se tem alguém aqui Eita, Lelema Como é que eu tô com a arma, né? Pera Eu vou ter que pegar o Glass Fuse ainda Senão a gente cai Deixa eu ver Ai, meu Deus Sobe Não Não acredito nisso, gente Eu tava indo super bem Agora eu tô dando essa lasqueira toda Já tá tudo lá em cima Só falta o Glass Fuse que é ali em frente à sala Ah, meu pai do céu Não, gente A gente tem que vencer Não existe isso Já peguei tudo Já peguei tudo, tudo Só bora Vou chamar ele de novo Gente Eu subindo a escada na hora O véio me puxou da escada Com aquele rosto liso de peeling Que ele fez botox Sei lá o que ele fez naquele rosto Que agora ele e a Granny estão com o rosto lisinho Não vai vir ninguém Só falta essa Pô, gente Não faz isso comigo, não Falta tão pouca coisa pra eu ganhar Não brinca assim, não, gente Vamos brincar direito Vamos brincar direito, véi, véia Vamos ver se agora eles vêm Vai, véi Vai, véia Ah, não é possível, gente Parece que eles estão zoando com a minha cara Não existe isso Eles pararam de ouvir as coisas Eita, Lelê Eu vou ter que me arriscar Eu vou Ter que me arriscar Lá, 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 lá Ó, o véio tá ali Ai, meu Deus Vou fazer a volta por aqui Ai, meu Deus Minha moça Senhora Vai e sobe Beleza, gente O que eu vou fazer? Vou colocando lá os pedaços da pintura Depois eu pego o Glass Fuse, beleza? Porque eles estão muito atrás de mim agora Eles estão muito espertos Então vamos colocando Vamos dando os tiros Depois a gente desce Pega o Glass Fuse Que vai ficar tudo de boa na lagoa Beleza? Bora lá Olha a diferença pro véio normal E pro véio maravilhoso, né? Como ele tá Tá muito diferente, gente A roupa, né? Ele tá com uma roupa toda estilosa Olha lá ele olhando as câmeras Ô, trouxa Tu pode olhar as câmeras à vontade Que eu não tô aí embaixo Eu tô aqui em cima Olha aí à vontade E olha bem mesmo Porque Você não vai achar É nada Bora E agora eu já vou dar aqueles tirinhos Gente Pra gente poder abrir aqui Beleza? Agora Eu tô muito sagaz nos tiros, galera Sinceramente Baixinho Agora Olha lá, gente É uma sagacidade agora aqui Baixinho Agora Ah, gente É muito Eu não errei nenhum tiro, cara Isso daqui é Renatinha Games Todos os tiros certos Agora vamos ver se o véio já saiu daqui Pra gente poder pegar o Glass Fuse Ah Tá de zoeira, né, véio? Ele não vai sair dali nunca? Não é possível Eu vou matar ele, gente Aí vai vir a véio A lachicada é isso, né? Eu vou ter que matar ele Se não tiver saído Eu vou ter que matar ele, gente Senão ele não vai sair de lá nunca, né? Ah, ele tá saindo Ele tá saindo Beleza Beleza, galera Vou agachar Mas eu vou com a arma, né? Que aí a gente vai na Sagacidade Se alguém tiver aqui A gente já Mata Tô vendo ninguém aqui Tô vendo ninguém aqui E a gente faz assim, ó Ai, tô com medo Ah, não acredito que eu fiz isso Não, 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 não Vai, 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 vai Foi, foi, foi Não foi ainda não, né? Porque às vezes ela me pega na escada, né? Mas tudo bem Foi, foi, foi Bora colocar o fusível Que que é isso, gente? Foi muito laser Eu vi a armadilha e caí na armadilha, cara Como pode Onde é que põe mesmo? É aqui Ok Pra gente não cair ali, né? Agora eu vou pegar aqui Gasosa E aí Depois a gente pega o resto Acho que tem um caminho mais rápido por ali, né, gente? Deixa eu ver se dá pra ir Acho que depois vai ter um caminho mais rápido A gente pode tudo por aqui, né? Ó Deixa eu ver Acho que é mais rápido, é? Bem mais rápido Bora Pra gente não precisar ficar dando a volta Gente, muito top o mod, né? Eles transformaram os velhos em jovens Estilosos ainda, né, galera? Mod novo Valoriza aí, gente Eu sou a brasileira que mais traz mods Dragrene aí pra vocês, gente A gente vai escapar desses maravilhosos Vamos pegar agora a fita Fitia Gente, quando eu joguei a primeira vez aqui Tem muito, muito tempo Tá aí no canal Eu joguei sem eles, né? Pra ver se eu conseguia passar aqui Mas eu não sabia Vamos ver se o helicóptero tá bonito, ó Ah, beleza de helicóptero Ó Topzera O que eu não sabia Era que eles não sobem aqui E aí eu pensei assim Gente, é impossível fazer tudo isso Com eles subindo Atirar ali, né? Mas Eles não sobem Então já ajuda muito, né? Só bora Acho que tá tudo pronto Renatinha pilota Galera Deixa aí muito like Se inscreve no canal Compartilha o game com os amigos Ativa o sininho Ah, tô voando E Ó os velhos maravilhosos lá embaixo Ó lá eles Nos vemos no próximo game Tchau 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 Tchau